Salmo 54 Oração forte para afastar inimigos e obsessores Salva-me, ó Deus, pelo Teu nome, e faz-me justiça pelo Teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclino os Teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque os estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus perante os Seus olhos. Se lá, eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. Destrói-os na Tua verdade. Eu Te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o Teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Que assim seja.